Achou que não ia ter promoção no mês dos namorados aqui na Black & White? Pois vai ter sim, e das fortes, metade do preço em qualquer curso de inglês corporativo da Black & White para 5 matrículas, para 5 matrículas. Então clique em Saba Mais no link da nossa bio, no link da descrição, dependendo de onde você está, para descobrir sobre as condições da promoção. Obrigado.